Dentro do meu quarto, estou a meditar Sofrendo com essa tristeza, que não quer parar Meu coração tão machucado, e eu estou desesperado Querendo encontrar a razão, porque tudo acabou Peço perdão, Senhor, mais uma vez Eu sei que errei, mas vou recomeçar Te peço perdão, preciso de Jesus Estende Tuas mãos pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Estende Tuas mãos pra mim